Olá pessoal, tudo bem? O nosso jogo já está tomando forma, o nosso player já está se movendo, eu já atiro, mato o inimigo, já spawno vários inimigos aqui no jogo, a x segundos, a cada 5 segundos no nosso caso aqui, e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com o nível de dificuldade do jogo, vamos fazer com que os inimigos fiquem mais rápidos e também spawne em um tempo menor, vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o nosso projeto aberto, antes de mais nada vou criar aqui um comentário, vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio, no evento que nós criamos destrói os inimigos ao colidir com o tiro, então está aqui, coloquei um comentário básico só para relembrar E aí nós vamos pensar agora na mecânica com relação a dificuldade do jogo O que nós vamos fazer pessoal? Se nós olharmos aqui no nosso jogo, se eu clicar aqui em Project Manager e Variáveis Globais Eu tenho já um Speed que determina a velocidade do nosso jogador, ou melhor, do nosso monstro Eu tenho o Spawn Enemy que determina em quanto tempo eu vou spawnar aqui o monstro E agora pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e vamos criar Vou dar um cancela Cancelar E nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um outro evento Que também vai ser um evento do tipo, vai ter uma condição relacionada a tempo Então aqui, vamos procurar o time, timers and time Vou criar um teste, let's set time of the same timer E aqui, qual o tempo pessoal? Isso aqui vai ocorrer a cada, vamos colocar aqui, a cada 60 segundos Então a cada 1 minuto, ele vai executar essa ação E aqui, eu vou colocar o nome desse timer Minute Olha só Que show de bola, 60 segundos, 1 minuto Pronto, está aqui, minute Então a cada 1 minuto, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e eu vou modificar a dificuldade do nosso jogo Então como que ele vai ficar mais difícil? Mudando a taxa de Spawn dos inimigos E também mudando a velocidade dos inimigos Então olha só que show de bola Eu vou pegar aqui a cada 1 minuto E eu vou fazer isso, ó A cada 1 minuto Eu vou vir aqui Iro em variáveis Iro em variáveis globais, ó Variáveis globais Valor de uma variável global E eu vou trabalhar com a variável aqui, ó Speed Então a cada 1 minutinho Eu vou modificar a velocidade dos meus inimigos Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu inimigo, ó E vou decrementar Um valor Ah, quanto que eu vou decrementar? Ou melhor dizendo, né? Vou decrementar, não Vou adicionar Quanto que eu vou adicionar? E eu vou adicionar aqui, ó 10 Então a cada 1 minutinho Ele vai ficar Com uma velocidade de 10 a mais Tá? Então se era 300 310 pixels por segundo E aí vocês podem escolher aqui O valor que vocês desejarem Tá? Então tá aqui Show de bola E também a cada 1 minuto Olha lá Eu vou pegar Vou clicar aqui Vou clicar aqui Vamos lá de novo Em variáveis, ó Variáveis globais Valor de uma variável global E SPAL Enemy Eu vou decrementar Aqui O valor De uma variável Qual o valor que eu vou colocar? 0 Ponto 5 Então a cada 1 minuto Eu vou tirar 0.5 do valor da variável tá aqui então a cada um minuto o que a gente vai fazer eu vou aumentar a velocidade do monstro e vou decrementar o tempo de spawn de criação do monstro beleza? e vamos testar, ver se funciona como que nós vamos testar isso pessoal eu vou clicar aqui na baratinha start preview with debugger pra ativar o debug tá e aqui vou fazer o login vamos lá pronto fiz o login tá aqui, vou dar um refresh e olha só o que nós temos aqui em cena, deixa eu só pegar aqui e colocar o nosso hitman aqui ó então eu tenho 3 inimigos olha ali eles andando e se nós olharmos aqui ó variáveis globais olha aqui ó eu tenho os valores dela vou dar um refresh ainda não mudou nada ó velocidade ainda está 50 o spawn do inimigos está 5 e o score está 0 então vamos vamos aguardar e ver se ela muda aqui ela tem que mudar né isso aqui tem que ir atualizando vamos ver refresh aqui não está atualizando hein ah, um detalhe né que eu esqueci já até vi ali ó aqui mudou os valores ó agora só que o que acontece vamos voltar lá olha a loucura que está então está criando está atualizando só o que que aconteceu vou fechar aqui vamos voltar lá na nossa folha de eventos e aqui pessoal primeira coisa que nós vamos ter que fazer é terminou o contador né porque aqui ó se o tempo em minutos for maior do que 60 segundos o que que acontece ele vai mandar executar isso aqui e ele vai ficar continuando vai aumentar né então executou chegou uma vez a 60 segundos ele não vai parar de executar isso então toda vez ele vai incrementar aqui esses valores então eu tenho que fazer o que o que nós já fizemos antes ó vir aqui em timer in time e dar um reset em minute pronto resetar pra que? pra ele começar a contar de novo senão o nosso jogo vai ficar doido ali que nem vocês viram vamos dar um play de novo tá aí agora sim vamos acompanhar vamos esperar um minutinho pra ver deixa eu dar um refresh aqui variáveis globais variáveis globais ainda está tudo igual ó 50 5 e 30 olha a pontuação aumentando que eu matei 3 zumbis né ó matei mais 3 zumbis vamos lá 60 vamos guardar aqui opa cadê todo mundo nossa senhora esse ritmo está terrível hein matando todo mundo aqui todos os zumbis da cena vamos ver refresh ainda que não alterou o timing vamos lá olha ali agora começou a mudar ó de 50 foi pra 60 né e o spawn enemy passou para 4.5 ó repararam? então o nível de dificuldade já aumentou bastante olha que legal show de bola né então está funcionando a nossa lógica ele está aumentando aqui a dificuldade do jogo beleza tá aqui aumentando a dificuldade show de bola e aí pessoal o que que eu vou fazer aqui ó eu vou criar também aqui ó na nossa condição cadê ó ah quando o tempo chegar for maior que 60 segundos aí ele executa tudo isso eu vou colocar outra condição porque vai chegar uma hora que o spawn do inimigo aqui ó vai ficar muito pequeno ficou muito pequeno ah vai chegar a ficar negativo né então como é que vai funcionar o nosso jogo com valor negativo não pode né então tem que ser por exemplo a cada meio segundo a cada um segundo eu spawno um um inimigo então eu vou adicionar uma outra condição aqui ó other condition variáveis variáveis globais e aqui valor de uma variável global ó qual variável vou colocar aqui o spawn enemy e o teste sinal de teste ó então se for maior ou igual se o valor for maior ou igual a 0.5 aí sim eu executo isso aqui tá então vou dar um play dei um play aqui no botãozinho errado vamos usar baratinho aqui ó aqui é o debug pronto vamos voltar lá e agora sim vai chegar o momento pessoal que o nosso jogo vai executar e ele não vai aumentar mais o nível de dificuldade quando? quando o tempo de spawn dos nossos inimigos for meio segundo por 0.5 tá olha ali tá aí beleza então aqui agora é só aguardar mas a nossa lógica já está funcionando como que você sabe que tá funcionando Danilo? vai ser eu clicar em refresh aqui vir nas variáveis globais ó e é só acompanhar aqui então vamos acompanhar se os valores mudarem quer dizer que funcionou passou um minuto ele entrou no evento executou as ações e saiu vamos ver olha ali aqui a velocidade passou a 60 o spawn n passou a ser 4.5 beleza tá aí olha que show de bola e aí pessoal vocês podem brincar com esses valores tá vamos brincar com esses valores pô Danilo eu acho que aqui ó é muito pouco 10 né ah então vamos colocar 50 então a cada 1 minuto eu aumento em 50 a velocidade do do zumbi tá ah não eu quero que o valor aqui do opa aqui é da pontuação né perdão eu colocando no lugar errado né vou botar o 10 ali é aqui embaixo né pronto eu vi um 10 já fui seco ali tá aqui ó 50 ah eu quero que a velocidade aqui ó do spawn não seja 0.5 seja 0.2 aí você coloca 0.2 e vai testando e veja qual a mecânica e os valores vão ficar mais agradáveis para vocês eu vou deixar aqui com 0.5 e vou deixar também aqui com 50 tá acho que tá bom demais ó o nosso game já tá show de bola com esses valores deixa eu fechar aqui rodar de novo tá aqui ó rodando e belezinha maravilha pessoal então criamos aqui no nosso game tá o que a parte da dificuldade a mecânica relacionada a dificuldade então conforme vai passando o tempo vão surgindo mais zumbis e eles vão ficando mais rápidos então a cada menos tempo né eu crio mais zumbis aí e é isso beleza pessoal no nosso próximo encontro pessoal nós vamos tratar do que nós vamos tratar do nosso player tá o que nós vamos fazer nós vamos criar vida para o player ele vai ter uma vida e quando o zumbi colidir com ele ele vai perder uma vida colidiu perdeu uma vida né e se ele perder três idas o jogo acaba beleza que tem que ter uma condição de derrota aqui nesse jogo então pessoal um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau